Todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer dar certo. Como fazer para sempre dar certo na sua vida? A liturgia de hoje vai lhe ensinar. A liturgia de hoje narra uma cena muito interessante. Os apóstolos haviam retomado a sua vida normal. Exatamente, a vida deles estava normal, estava extraordinária, porque eles estavam andando constantemente com o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem. Só que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e eles não esperavam a aparição, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles voltam a uma vida normal. Narra aqui o evangelho que Simão Pedro volta a pescar. Ele que havia sido chamado a ser pescador de homens, voltou a pescar peixes. Ou seja, voltou a ser um homem em comum. Nosso Senhor Jesus Cristo não queria isso deles. Queria que eles fossem sucedidos, bem-sucedidos em muitas coisas, em outras coisas muito mais elevadas. E aí nosso Senhor Jesus Cristo aparece para eles, diz aqui o evangelho. Então Jesus disse, moços, tens alguma coisa para comer? Eles respondem, não. Eles não reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo na margem, no lugar onde eles estavam pescando. E aí nosso Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para eles, para lançar a rede à direita da barca e assim eles achariam peixes. Eles também já haviam perdido a esperança em pescar alguma coisa, só que resolveram se submeter àquela voz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nem era reconhecida por eles. E aí narra o evangelho que eles lançando as redes não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Eles foram super bem-sucedidos nessa pesca, porque se submeteram à voz de Deus, à voz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir desse momento eles reconhecem nosso Senhor. Você também quer ser sucedido e bem-sucedida na sua vida. Para ser bem-sucedido é preciso fazer como São Pedro fez. É preciso se submeter à voz de Deus. E a voz de Deus já se fez ouvir muitas vezes no decorrer da história e continua ecoando até os dias de hoje. Nós conhecemos os mandamentos da lei de Deus, nós conhecemos as bem-aventuranças, nós sabemos se nós procurarmos o que Deus quer para as nossas vidas. Para nós sermos bem-sucedidos é necessário se submeter. Mas aí você vai perguntar, pois bem, eu me submeto e às vezes não sou bem-sucedido materialmente. Essa pergunta faz muito sentido. Entretanto, o mais importante nas nossas vidas é sermos bem-sucedidos espiritualmente. Do que adianta nós sermos bem-sucedidos aqui na Terra com coisas materiais? Temos dinheiro, temos boas condições financeiras, temos tudo o que precisamos do ponto de vista material, mas não termos mérito no céu? Se nós não tivermos nada aqui, mas obtermos mérito no céu, fazendo a vontade de Deus, podemos dizer com toda certeza e com muita fé, fomos bem-sucedidos. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo graças para o sucesso, termos sucesso diante dEle, ou seja, alcançarmos a eternidade junto a Ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.